E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um Conselhos Lúdicos pra vocês aqui no canal. E se você não sabe o que é o Conselhos Lúdicos, é um programa onde eu respondo as perguntas que a galera manda lá pelo Instagram do Aftermath. Se você ainda não segue, vai no Instagram, procura por Aftermathbg e segue a gente lá. E lembrando que quem é apoiador do Aftermath no PicPay, independente do nível de apoio, tem a sua pergunta lida com certeza aqui no programa. Se você quer virar apoiador do Aftermath, é só procurar por Aftermathbg no PicPay, escolher qualquer plano, lembrando que a gente tem sorteios mensais pra todos os planos, então você vai estar sempre concorrendo a algum jogo no final do mês. E esse programa é um oferecimento dos mais de 70 apoiadores do canal que dão moral mensalmente pro Aftermath. Da Estante 42, que é uma loja na Tijuca com espaço físico, com um site na internet que distribui pro Brasil inteiro e que fortalece mensalmente a gente com os jogos que a gente sorteia aqui pro canal. E há turnos que apoiam o Aftermath nos eventos, com as roupas que a gente usa nos eventos, as caras camisas maneiras que vocês me veem. É a turno que faz uma bolsa maneiríssima pra poder carregar os seus jogos, que eu inclusive tô sorteando aqui no canal. Na descrição do vídeo tem os links pra todas as formas de apoio do Aftermath. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Chega de papo e vamos começar aqui com as perguntas. Vou começar pelo Wanderlei Jorge, que é apoiador do canal. Valeu, meu cupide. Rock'n'Roll Manager é um dos melhores jogos nacionais, sem a menor sombra de dúvida. Pra mim ele é top 2. Ele só perde pro Space Cantina. Gosto muito do Rock'n'Roll Manager. Entro forte no mundinho, faço os discos, preparo a banda e vou fazer os shows. Gosto demais. E faz moto em pouco no jogo. Eu também não tenho uma cópia. Eu frequento a Casa do Design, participo de beta teste até sábado, 12 horas da manhã, na casa dele. E não tenho uma cópia do Rock'n'Roll Manager. Isso é um absurdo. Aqui do F. Maluf. Eu sinto que o jogador brasileiro tem um pouco, um pouco de restrição com Take That. Procede? Cara, eu acho que não procede não. Porque grande parte dos jogos que se esgotam são jogos que tem sacanagem com o amiguinho, né? Por exemplo, Cup. Cup é um jogo que chega e esgota. Acaba. E a mecânica básica dele, fundamental dele, além da dedução, né? De ter alguém secreto, é o Take That. É sacanear o amiguinho. E é um jogo que tá sempre sendo esgotado. Chegou na loja, vende absurdamente. E vários jogos, outros jogos que não tem essa mecânica do Take That, como por exemplo, Game of Thrones Board Game. Ele não tem que tomar essa como mecânica. Mas é um jogo que rola sacanagem com o amiguinho ali de traição toda hora, cara. E são jogos que vendem, que esgotam. Então, eu não acho que o brasileiro tem essa restrição, não. Pelo menos no universo de pessoas que eu jogo. Só pra você ter uma ideia. Deixa eu ver aqui pra poder te responder com mais certeza. Esse ano, eu já joguei com 138 pessoas diferentes. Em 2018, eu joguei com 135 pessoas diferentes. Óbvio que a maioria foi uma partida ou tal. Mas eu tenho, em média, quase 90 a 80 pessoas que eu joguei pelo menos 3 partidas. E eu não consigo ver essa restrição de Take That, não. Agora aqui, do GRANDE BROTHER Isaac. O que fazer com amigos que ficam se achando depois que ganham uma partida? Bem, acho que mudar de amigo seria uma boa, né? No meu grupo de pessoas que eu chamo de amigo, que são aquelas pessoas mais próximas que jogam comigo, a gente se zoa bastante quando ganha. Quando é um jogo mais family, mais party game, a zoação é mais intensa. Quando é um jogo mais pesado, a gente até reconhece que, pô, o cara mandou bem pra ganhar e tal. A zoação existe, mas ela não dura até a hora de ir embora. Volta e meia, num momento muito específico, a gente lembra daquela zoação e a gente fala, pô, será aquela vez que eu te baguncei no jogo e tal? E por aí vai. Mas essa coisa de ficar ali massiva, ah, perdeu e tal, não sei o que. Isso não condiz com quem tem mais de 35 anos de idade, não. Mais de 30 anos de idade, esse tipo de coisa, não condiz muito, não. Então, Isaac, eu acho que tá na hora de você conhecer novos amigos aí se você passa por isso, cara. E olha que o carioca zoa até a mãe, né, irmão? Então, tipo, a zoação existe, mas essa coisa de ficar massiva não rola, não. Aqui do Luciano Games BR. Fabrício, como fazer pra diminuir o fator sorte em jogos como Ganges, Sagrada e Burgundy? Cara, eu não vejo... Talvez o que esses jogos têm em comum é rolamento de dado, né? Eles têm o dado ali aparecendo, o rolamento de dado do Sagrada, ele é comum a todo mundo. No Burgundy e no Ganges é do cara que fez a rolagem. Eu não enxergo como sorte, cara. Eu não enxergo como sorte, não. Pra mim é puro planejamento. No Ganges, às vezes você quer tirar número baixo, você não quer tirar um número alto, você precisa tirar os números exatos, mas ele tem várias formas de você poder aproveitar isso, os resultados que você tem. Então é uma maneira de você adaptar a sua estratégia aos números que você tem. E não a sorte de tirar os dados que você prefere. Pra mim, a sorte que mais implica no Ganges é as cores. Às vezes eu preciso ter determinado tipo de cor pra fazer um tipo de ação e no momento eu não tenho aquelas cores. Isso é o que mais me prejudica, nem é nem o número. E no Burgundy, cara, é você saber... Você rapidamente pega aqueles tokens que você pode manipular o resultado. Mas pra mim, é você poder pegar os tiles e deixar os tiles guardados pra poder usar na hora certa. Então, eu não vejo tanto como uma influência o resultado do dado no Burgundy. Mas é um planejamento a longo prazo pra que você possa fazer as áreas, poder fazer ações extras, botar tiles extras, né? E prestar atenção nas pontuações. Aquelas pontuações ali dos tiles que entram, que vão te dar pontos por coisas que você já tem, é fundamental e muita gente ignora. Então eu não vejo como tanta sorte. O Sagrada, pra mim, é o mais desafiador porque o rolamento é igual pra todo mundo. Então você tem que tentar pegar o melhor dado possível pra você na hora que você vai selecionar. A minha única crítica ao Sagrada é o tempo que leva pra voltar. Isso jogando sim a expansão. Já joguei com a expansão e vi que a coisa é mais dinâmica. Mas o que me irrita nele é esse tempo. Esse tempo que até você... Se você for o primeiro cara a jogar, até voltar pra você demora. O Sagrada, ele não é a sorte do dado que sobra pra você. É você pegar o dado correto, tendo em mente as probabilidades de resultado dentro do vitral que você vai montar, com relação à cor e número de dados. Então é você tentar aproveitar o máximo possível os dados que estão disponíveis pra você. Essa cor eu não vejo muito com sorte, eu vejo mais com o planejamento. A sorte que existe nesses três jogos, ela pode ser comprada, por exemplo, a sorte que tem no Terraform Mars de você comprar as cartas que você precisa na hora certa. Ou pegar o tile correto do Tikal na hora de você colocar ele na mesa. Essa, pra mim, a sorte fica paralela nisso aí. Não vejo muita influência dela, não. Até que enfim, alguém aqui perguntando pela profissão de criador de conteúdo. R. Simons Faria. Como as novas regras do YouTube irão influenciar na criação de conteúdo de board games? Eu acho que vai influenciar muito pouco, porque a nossa faixa de público não tá dentro das mudanças que vão ter. Pra quem não tá sabendo, o YouTube não vai mais monetizar vídeos feitos pra crianças. Então se o seu vídeo se enquadrar numa faixa etária, ele não vai monetizar mais. A faixa etária atuante do Aftermath, e acredito que nos outros canais também, porque eu já conversei com um coelho sobre isso, é aquela faixa que vai dos 25 aos 35 anos. Nessa faixa aí, a maior faixa é essa. Depois vai diminuindo pra baixo, vai diminuindo pra cima. Então acho que a gente não vai afetar muito não. Só pra você ter uma ideia. Esse mês foi o melhor mês de monetização do Aftermath. A gente tá chegando a 30 dólares por mês. Que é nada, perto da criação de conteúdo, mas é o maior mês que a gente já monetizou. A maioria dos meses a gente ficava ali entre 24 e 26 dólares. Esse mês a gente chegou a 30. Então acho que não vai afetar não. Justamente porque a gente tá pra uma outra faixa etária, que não é essa que das mudanças do YouTube vai focar. Aqui do M. Golo. É como você costuma aprender num jogo novo. Lendo as regras, brother. Desculpa, mas a resposta é essa. Eu leio as regras. Tem um livro de regras. Geralmente, quando eu tô muito pegado com o trabalho, eu mando essa missão pro Henrique, quando é jogatina da Fiel. Falo, Henrique, lê a regra desse jogo aqui, a gente vai ter que jogar e tal. Ele tem mais tempo livre durante a semana. Ele dá uma lida. Às vezes o Kaká já lê a regra antes, a gente já chega sabendo a regra pra jogar. Mas quando eu tenho que aprender uma coisa, eu leio a regra. E nem tente aprender regras pelo Aftermath. As regras daqui do canal é só pra você ter uma ideia de como o jogo funciona. Porque de volta e meia eu explico muito a regra errada. Aqui do Leonardo Costa, meu brother, que faz um trabalho com educação maneiríssimo. Fala, Fabrício. Fala, meu cupad. Já jogou o Road for the Galaxy? Você recomenda alguma das expansões dele? Cara, eu joguei Road for the Galaxy uma vez só. Joguei até antes do Race for the Galaxy. Gostei do jogo, mas eu não tenho como formar uma opinião sobre isso. Se você precisa de expansão pra ele e tal. Foi uma partida só, depois nunca mais joguei. Agora aqui do meu brother, Vitor Camões. Já se filiou a sócio-torcedor do Vasco? Claro, meu cupad. Já virei sócio-torcedor do Clube de Regatas Vasco da Gama. E o que mais me deixa feliz é saber que você, como flamenguista, também virou sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama. É assustador essa parada. Muito obrigado. Tamo junto. E só vamos, meu irmão. Da Ana Paula Delgado. Fala, Fabrício. Fala, Ana. Tudo bom? Qual jogo te surpreendeu em 2019 e por quê? Ana, eu vou dar uma roubada aqui. Porque eu fiz uma lista dos jogos que eu joguei em 2019, que seriam a minha lista de tops ali. Então, hoje eu tenho uns 11 jogos separados assim, que me chamaram muita atenção. Mas um jogo que eu não sabia nada, nem que ele ia ser lançado, e que caiu na minha mão e eu joguei e fiquei fascinado, foi o Adara. O Adara, ele foi lançado, não foi muito falado, a Devi tinha licença, a Devi lançou no Brasil, de repente ele estava na minha mesa aqui na sala. Aí eu abri, li as regras, joguei e achei sensacional. Me surpreendeu absurdamente. Então eu posso eleger assim, não é o melhor jogo que eu joguei em 2019, mas foi o jogo que mais me surpreendeu, sem a menor sombra de dúvida. E aqui para terminar, os apoiadores do Théo Matheus. Fabrício, vale a pena investir em jogos clássicos ou em jogos mais modernos e lançamentos? Meu culpade, eu não gosto de fazer esse tipo de divisão de investimento não. Eu acho que você tem que investir naquilo que você consegue ter grana para ter. E o que você aproveite, a criação de conteúdo, os reviews que os canais fazem e tal, para você saber o que você vai comprar. Hoje você tem vários clássicos sendo remasterizados, você tem o Tical, que saiu com a versão nova, a Mestica, o Cusco, e a tendência é acontecer isso mais vezes. Acabou de sair o Burgundy agora com uma edição revisada. Então, na torcida, para sair uma edição de 20 anos, Duel Grande, remasterizada, e por aí vai. Então não se preocupa muito se vai comprar jogos mais antigos clássicos ou jogos mais novos. Se você só compra no Brasil, você vai ter que ficar ligado no que o mercado vende. Os jogos mais clássicos antigos, a gente vai ter que comprar lá fora e vai tomar facadinha com imposto, com frete, com um monte de coisa. Então não se prende nisso não. Vê o quanto você tem para gastar com jogos durante o mês e tenta comprar aquilo que você mais gostou vendo o review da galera, lendo as matérias nos blogs e tal. Enfim, vai se balizando por isso. Não se prende a esses termos, porque não vai ser legal. Às vezes pode fazer uma compra que não seja bacana só porque se prendeu a comprar esse clássico de 1995 e não gostou do jogo. Sacou? Então pega a graninha, investe naquilo que você acha maneiro. O Aftermath está aqui para falar de jogo, para você ver, conhecer o jogo antes de comprar e ver se fica com a sua cara. Valeu? Agora vamos lá para a galera que segue o Aftermath no Instagram e mandou as perguntas. Qual o lugar mais inusitado que você jogou ou presenciou alguém jogando board game? Cara, dentro de uma casa de massagem. Sacanagem. Teve essa porra não. Estou mentindo. Se bem que tem uns amigos meus aí que de vez em quando devem fazer essa parada aí. Jogar dentro do puteiro lá um joguinho de tabuleiro. Mas o lugar que mais me assustou, isso já faz bastante tempo, cara. Eu era muito novo. Eu vi uma galera jogando medic na calçada no Meier, cara. Ficaram sentados na calçada jogando medic ali, cara. Era uma praia, parecia a caracuda ali. Vamos jogar e tal. Aí eu me lembro que eu cheguei para os caras e falei, pô, vocês estão jogando e tal. Eu também jogo. Eles estavam jogando embaixo de onde eu fazia pré-vestibular. Aí eu falei, gente, vamos ali. Tem uma loja ali, uma galeria e tal. Aí eu peguei eles e levei eles para jogar na Culticomics, que era uma loja que tinha aqui no Meier. E eles começaram a jogar sentados, né? Não precisava jogar na calçada. Mas acho que foi o lugar mais estranho que eu vi alguém jogando alguma coisa. Vou pegar a versão básica do El Grande, pois não dá para pegar a Beatbox. Recomenda alguma expansão? Cara, as expansões do El Grande foram condensadas em El Grande Expansions e tem El Grande Grandíssimo, que é uma expansão pequena, que são novas cartas de ação. Todas essas expansões vieram dentro da Big Box, porque antigamente elas eram pipocadas. Então você vai ter que acabar procurando pelo El Grande Expansions, que é uma caixa separada que custa ali uns 20 e poucos euros pelo que eu andei vendo. Então se você não comprou um porque se você queria comprar as expansões salpicadas, eu acho que não vai fazer muito sentido, vai ficar caro. Porque a caixa de expansão com tudo junto, ou você vai comprar as expansões todas juntos, ou vai comprar as expansões dentro da Big Box. Então se você ainda não fechou o negócio, tenta ver se você consegue fazer um comparativo de preço entre isso. Procura El Grande Expansions, porque vem todo mundo junto ali. Você não tem mais como comprar separadinho, infelizmente. O que esperar da CCXP? Primeiro eu espero encontrar vocês lá, que eu tô com saudade já. Vocês são meus brother, eu gosto muito de vocês. Vai fazer um ano que a gente se conheceu, e obviamente vou estar com as camisas bacanas lá que vocês fazem. Mas a minha expectativa é que aumente um pouquinho mais, nem tanto, porque não sei se vocês já viram o mapa, mas na Comic Con XP desse ano, a Galápagos está bem no canto. Ano passado ela ficou ali no corredor, no burburinho, bem no meio, chamou bastante a atenção. Esse ano ela tá lá no cantinho, eu vi no mapa, e a Galápagos tá bem no canto. Mas porque a organização da Comic Con XP setorizou por marcas disso, marcas daquilo, lojas com vendas de produtos, e por aí vai. Então a gente vai ter que chegar lá pra ver qual é, ver como é que vai estar o stand da Galápagos, mas eu acredito que isso sempre é válido. É sempre bom a gente estar fora do nicho, mostrando pra galera fora do nicho que existem os jogos, só assim pro mercado crescer. Qual foi o maior hype de 2019 que te decepcionou? Sem a menor sombra de dúvida, foi o Betrayal Legacy. Ele foi lançado em 2018, eu gosto do jogo do Betrayal, o básico, normal, um jogo que eu gosto bastante, e eu tava numa expectativa pelo Legacy absurda. Quando eu fui jogar, a gente já jogou sete partidas dele, eu fui jogar até a quarta partida, tava tudo maneiro, bacana e tal, história bacana, tudo funcionando perfeitamente bem. Caraca, chegou na quinta, sexta, sétima partida, eu não aguento mais. Você fica repetindo o mesmo plot de como que as pessoas entraram na casa como isso, como aquilo, fica chato, fica chato, fica um porre, e eu realmente tô de saco cheio de jogar, vou jogar pra terminar, porque meus amigos querem jogar, eles se amarram, mas eu já tô meio de saco cheio mesmo. Escape Plan, review pra Portugal. Pô, meu amigo, obrigado a você de Portugal assistindo o canal, mas te falo uma parada, eu não tenho acesso ao Escape Plan aqui no Brasil, eu sou fã do Vital Lacerda, mas ele não foi lançado por aqui. E cara, o euro tá 5 pra 1, pra cada 5 reais, é um euro, então fica complicado eu trazer o jogo daí de fora, mas quem sabe, se alguma editora nacional lançar o Escape Plan aqui no Brasil, eu jogo e faço um review sem o menor problema, porque eu gosto muito do Vital Lacerda. Como levar o BG pra educação? Cara, me manda uma mensagem que eu vou te passar o link de uma galera que tá trabalhando sobre isso no Rio de Janeiro, fora do Rio, pra vocês conversarem e poderem ver como é que utiliza isso. Tem uma galera trabalhando forte disso aí, acho que vale a pena vocês conversarem. Fabrício, insert ou saquinhos? Não acha que o insert de MDF prejudica as caixas de jogos? Cara, não, porque a caixa de jogo ela consegue resistir, eu sei que você taque a caixa com um MDF dentro, mas eu sou team saquinho, compra saquinho, aquele com ziplock, bota dentro, fechou, tá resolvido. Dilema, pare games com todas e qualquer pessoa ou euro pesados sempre com o mesmo grupo? Cara, o mágico do hobby é você conseguir equilibrar isso, né? Eu prefiro pare games com qualquer tipo de pessoa, mas hoje eu consigo fazer os dois sem o menor problema. Bem, tem um brother aqui, cara, que já na primeira vez que você manda essa mensagem, eu já respondi a essas mensagens em programas lá atrás. Então, dá uma olhadinha lá atrás, é pergunta sobre em pé ou deitado, onde guarda jogo e como importar. tem problema que eu só falo sobre isso. Procura um conselho de útil lá atrás que você vai achar. Vale a pena investir e completar a trilogia das máscaras? Cusco agrega a coleção? Abraço. Cara, pra mim a ordem é Tical, México e Cusco, só que eu só joguei Cusco uma vez, preciso jogar mais pra formar a minha opinião. As três versões novas, elas estão lindas, estão com componentes maneiríssimos, se você quer jogar um jogo bonito na mesa, esses três são sensacionais. mas eu, Fabrício, eu, Fabrício, ficaria só com o meu Tical. Até porque os outros meus amigos tem México, tem Cusco, eu até ganhei o Cusco da Conclave e tal, mas se você tiver que escolher uma ordem pra comprar, Tical, México e depois Cusco. Fala Fabrício, tudo bom compadre? Tudo bem. Qual jogo você achava que era ruim e depois que jogou te surpreendeu? Todos os jogos ligados a grandes franquias de cinema, de série, de videogame e que eu gostei estão nessa categoria. Ultimamente eu joguei Fallout e era um jogo que eu sabia que vinha de uma grande franquia de jogos eletrônicos e que eu não dava nada e eu gostei muito do jogo. Então, esses são os que mais me surpreendem porque eu vou não achando nada e quando eu vou jogar aí é bom, a cabeça explode. Qual é o melhor deck building cooperativo? Dá uma olhada no meu vídeo de top 10 construção de baralhos que lá tem um só um jogo cooperativo que é ele que é o Xenoshift e eu explico o porquê. Dá uma olhada lá. Salve Fabrício, por favor, exemplos de jogos com mecânica 4X. Dá uma olhada no meu top 10 Civ Games. Todo jogo de civilização em sua essência é um jogo 4X. Então pode dar uma olhada ali que eles estão ali listados. Você guarda todos os componentes de um jogo? Papelão, insertos, meu irmão, eu jogo tudo fora. Eu jogo o jogo fora porque é um visível do jogo para jogar. Mas o resto é tudo para o lixo. Insert, punch board, aquelas paradinhas todas que eu não vou usar, até insert de plástico que não funciona, eu pego e jogo fora. Não fico mesmo, cara. Comigo não tem essa parada. Só que agora eu tenho ficado malandro porque eu fiz isso no Small World. Eu joguei tudo fora e no manual do Small World ele fala para você guardar os três para colocar embaixo, subir, insert e não ficar balangando dentro da caixa. Então hoje eu sempre leio o manual para ver se tem alguma explicação com relação a isso. Se não tiver, eu jogo tudo no lixo, só fico mesmo com o que importa do jogo e é isso aí. Bem, rapaz, a gente vai ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, curte e compartilha para ajudar a divulgação. Beijo, forte abraço, até mais.